E nós vamos cantar o hino que foi ensaiado aqui ontem E nós vamos em constante ensaio, pra honra e glória de Deus Porque um dia iremos cantar um grande coral ao céu, amém? E nós vamos cantar o que pregamos, que Ele veio, amém? Ele... Brilhando como um sol Voando sobre a luz A trombeta eu posso ouvir E o grande coração A trombeta eu posso ouvir 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 Dizendo o que, irmão? Dizendo o que já fez a salvação Falação 2022 A trombeta eu posso ouvir Esse fim E este chão que há de hoje, o mundo vive em extravidão. Mas nós somos cantadores, anunciando a forma de rei. Este vem, cantando pro sol, cantando sobre as unem, mas talvez eu posso ouvir. E este coração, cantando uma canção, dizendo que já venceu a salvação. E este chão que há de seriel, os ossos voltaram a viver. E este chão que há de hoje, o mundo vive em extravidão. E este chão que há de seriel, os ossos voltaram a seriel, os ossos voltaram a seriel. E este carvalho, os ossos voltaram a seriel, os ossos voltaram a seriel, os ossos voltaram a seriel. Mas comigo, eu te deixo de melhorar, eu tô numa canção, dizendo que já vem a salvação. Sabe o que eu tenho? Porque não há Deus como ele. Não existe Deus como ele. Não há Deus como Jeová. 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 Eu te deixo de melhorar, eu tô numa canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa!